O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh! do Brasil. Que além de você encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso, você também consegue encontrar sleeves, deck boxes e outros tipos de acessórios. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, colocar o código promocional SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, a sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoções da Liga Yu-Gi-Oh! Além de ajudar o canal. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh! O link tá na descrição pra vocês e vamos continuar aí com o vídeo. E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês e minha galera hoje. Eu queria falar sobre essa carta aqui. Essa é a carta errada. Eles fizeram besteira com essa carta. Essa é uma carta muito errada. Tem outra carta também. Que é uma carta também que é muito errada. E eles fizeram a mesma carta. Duas vezes. Senhoras e senhores, esse aqui é o Lig Sworn Circular. Presento pra vocês. Esse aqui é o segundo vídeo sobre o Lig Sworn. Eu queria trazer mais detalhes sobre o deck. Eu queria falar um pouco mais sobre o deck. Tipo, algumas listas pós-teste. Eu cheguei a testar esse aqui e achei muito forte. Vou estar falando sobre aqui nosso querido amigo Lig Sworn Circular. Que é o seguinte, cara. Essa carta é errada. Essa carta não devia existir. Real. Isso aqui não devia existir. Isso aqui, quando lançar, vai ser uma secreta de 300 contos. Com certeza. Você pôs ao primeiro, segundo e terceiro efeito. Essa carta vai exportar um por nome. Se você tem um monstro Lig Sworn no teu cemitério, você pode invocar essa carta especial da tua mão. Isso já vem muito fácil. Se essa carta é especial suma, você pode enviar uma carta Lig Sworn no teu deck pro cemitério. Essa é até ele mesmo. E se essa carta é enviada pro cemitério, você pode adicionar um dragão com 3.26 deck pra tua mão. Ou seja, tu busca o Judgement Dragon ou Punchment Dragon. Ah, então. Essa carta é o Circular. Quando ele entra, tu vai dar um Foolish na Feles ou no Wolf, que vão se invocar de graça. E tu vai buscar o Judgement Dragon. Ainda bem, eu falo como o nosso amigo aqui Circular buscava um Spell Trap. Então, certo. Então, teoricamente, se tu tiver qualquer Lig Sworn, qualquer besteira em Lig Sworn no teu cemitério, tu pode, tipo, dar efeito do Dragon. Especial do Dragon, manda Feles Wolf e tu tem acesso a um Rank 4 ou tu tem acesso a um Synchro 8. E, tipo, vamos lembrar que, tipo, isso é um Exceed Rank 4 genérico, sem restrição nenhuma. Nenhuma das cartas desse deck lhe dão algum tipo de restrição. Olha que engraçado, né? Olha que maravilha. Então, tu tem acesso a tudo, tudo, tudo de cartas de Exceed Rank. Tu pode usar Barone, Bestial, Calzende, tu pode usar também Crimson Dragon, Dweller, né? Que isso aqui vai ser um formato... E quando isso aqui lançar, a gente vai entrar, de novo, no formato de Dweller. E a Mirro Master Seca é triste, porque ela literalmente se define em quem comprar mais de Bestial, o que é bacana, né? Enfim. E aí, vamos pra Waze, né? Waze é o seguinte. Se você for usar o primeiro e o segundo efeito, essa carta é a vez por turno. Por nome, você pode colocar uma carta Lyshorn da Tomão no Top Turek, invocar a Invocação Especial e milar as duas cartas do Top Turek. Ou seja, essa carta melhora absurdos a Feles e o Wolf. Eles literalmente fizeram essas duas cartas porque eles pensaram... Ah, tem a Feles e o Wolf. O pessoal normalmente não joga com eles porque eles são bricks. Então vamos fazer eles se tornarem cartas insanas. Então, agora a Feles e o Wolf são cartas insanas. Detalhe, né? A Feles tem um efeito de pop. E um efeito de pop que não é uma vez por turno. E tu pode milar Feles com Feles. Olha que coisa boa. E o Waze, se essa carta é enviada do deck pro cemitério, você pode tachetar um monstro Lexhorn, acerta ele mesmo e invoca a Invocação Especial. Ou seja, se tu mila o Waze e uma Lúmina, tu pode invocar a Lúmina e a efeito da Lúmina, descarta a carta e traz de volta o Waze. E trilhões de outros efeitos, né? Tu pode, como eu falei, trazer a Feles de novo e destruir uma carta. E por aí se vai, né? Além disso, você pode invocar a Fena ou até mesmo a Minerva, né? Quando eu estiver falando de a Fena, é a Minerva da Lexhorn e a Fena. E bem, vamos falar sobre a Minerva da Lexhorn e a Fena. Você usa um túnel, mas ou não túnel? Um, mas não túnel, na verdade. Você pode usar o primeiro e terceiro efeito de a carta, talvez por turno um pouco no nome. Se essa carta é invocada com a função síncrona, você pode enviar monstros Lexhorn com tipos diferentes do seu deck pro cemitério até o número de monstros Lexhorn usados pra matéria dessa carta. Ou seja, se tu faz ele com o Waze e o dragão de Lexhorn, tu pode enviar a Feles e, sei lá, o Ryden ou o Wolf, o Ryden, o Mulf, se não me engano é com um tipo diferente. É, tu pode, por exemplo, tu pode enviar, ou que é melhor ainda, né? Se tu fizer ele com o Waze e o Dragon, tu pode mandar a Feles e o Waze. Ai, tu vai fazer Tielin, um Feles e dois Waze, o Waze e o Revival Dragon, então tem um Syncro 8 de graça, um XC de Rank 8 de graça. Olha que maravilha, olha que felicidade, olha que alegria. Pois é. Terceiro efeito, né, que não importa. Monstros Lexhorn que você controla não podem ser banidos por efeito de carta, isso aqui não importa. E o terceiro efeito, você pode banir até quatro Monstros Lexhorn com qualquer nome, pode ser igual, diferente. Envie aquela mesma quantidade de cartas do topo do seu enteiro. Então, o que que isso aqui importa? É que você, tipo, se tiver vários nomes repetidos, até mesmo nomes iguais, e tu quer melar mais cartas, tu quer melar mais Wolf e Feles, porque, tipo, o grande Q da situação inteira é o Wolf e a Feles. Essas cartas são muito boas, porque, tipo, tu pode ficar milando, 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 milando elas e, tipo, trigando efeitos e trazendo elas especiais. Especial, né? E teu teto fica muito absurdo por causa disso, né? E sem contar, né, que você usa, né, os Xs, que essas cartas precisam ir. Tipo, o deck já tá muito forte, mesmo se você não milar elas, mas milando a situação fica muito mais pro seu lado, é muito forte, tá? Óbvio, o Charge tá três, o Solar Recharge tá três, são duas cartas que estão, né, fora da lista. E tu também usa a Engine de Bestial. A Engine de Bestial tá aqui porque, obviamente, né, tu soma level 6, mais um level 4, tu, né, tu chega em Barone, Dispater e Calls Angel, né? Os três melhores Synchrons 10 do jogo. Ah, Sen e o Shen, você pode usar Shen? Se Snow voltar, que eu acho que não volta, Snow não pode voltar, ele é que usa Shen. Mas imagina só, você usando Shen e Snow no mesmo deck, né? Olha que alegria, olha que maravilha, olha que sentimentos felizes. Então, tá, tu usa aqui os bichais, né, 3 Lubellion, 3 Druidzu, 3 Saroni, um Baldi e um Magnum. Pessoal, por que tu tá usando tantos bichais e não tá usando outras End Traps? É porque assim, eu tô olhando mais pro futuro, eu acho que daqui pro futuro isso aqui vai ser o quê, né? Considerando que esse deck aqui é um deck bom e, tipo assim, você tá usando isso aqui pra combater o Meta, né? Que no caso o Meta seria, supostamente, o Lex Warn. E tu quer parar o deck, né, a melhor forma de parar o deck, tipo, sem ser com, obviamente, Shifter, é com os bichais. Então, assim, tu pode cortar, obviamente, tu pode cortar um Saroni, pode cortar um Druid, pode cortar a Branda de Bicho pra colocar 3 Ashes pra ficar mais genérico, né? Mas é só se você quiser, tá? Eu tô deixando assim, até porque fica mais fácil pra combar e tals, né? E etc. Certo? Tô usando também o Regain, porque a carta é muito forte, né? Comba muito bem com a Little Knight. E a Branda de Bicho, eu não gosto muito da Branda de Bicho, mas tá aqui, né? Ela existe, é uma carta bacana, que, tipo, se tu me lá, Regain, e, tipo, tu pode setar a Bicho, né? E na End Face, tu seta, quer dizer, tu coloca na Regain, na Espetra de Aps com a Bicho. Então, não é de... acho todo mal, né? Como vocês podem ver, eu não tô usando a fusão nova, tá? Deixa eu tabei pra vocês aqui, que é o Enlightenment Dragon, que você usa um Judgment Dragon mais um Punishment Dragon, o Judgment do Campo, ou o Punishment do Campo, e um dos dois no cemitério, né? Eu não acho que você precisa dessa carta, é uma carta interessante, é uma carta legal, mas eu não acho que você precisa dela. Porque você já consegue fazer tanta coisa com um deck, tá ligado? Que você não precisa do Punishment Dragon. Eu coloquei aqui o Judgment Dragon, não porque, pelo efeito do Judgment Dragon, né? De pagar mil e de estourar tudo. Pode acontecer, eu não acho que vá, talvez, né? Indo mais... acho que talvez ele melhore muito, né? Se esse formato usar Dragon... usar Dragon Roller, não. usar... Dark Roller, né? Então, é, melhora um pouco, né? A questão de dar um Dark Roller e limpar o campo, né? Mas, enfim. Você consegue limpar o campo de outras formas, tem o Michael, tem a Barone, né? Seus bichos, tem o Calls Angel, tem bichos grandes, né? Tu usa o Judgment Dragon basicamente pra ser o alvo, né? Do Dragon of the Light Swarm, e porque tu consegue fazer 38, né? Usando a Minerva nova e o Judgment Dragon basicamente pra isso. E assim... Bem, vamos entrar aqui no modo solo pra mostrar pra vocês o deck. Eu abri OK. OK pra bem, na verdade, né? Certo. Aqui eu tenho algumas opções. Eu posso dar de Recharge descartando o Dragon. Ou posso dar Recharge descartando o Lumina. Eu prefiro manter a Lumina. Então, eu vou descartar aqui o... o Dragon, né? Até porque eu posso reviver o Dragon com a Lumina. Vou comprar duas. Eu vou milar duas. Melei a Félix, né? No caso, a Félix não triga, porque a Félix só ativa se você for enviar de monstro. Por monstro, né? Aí eu vou dar efeito do Dragãozinho. Vou buscar... Vou buscar o Judgment Dragon. Que nesse deck é um Garnet, que é peça de combo, basicamente. Sei lá, obrigado a usar, mas é bom. Aí eu vou dar efeito da Waze. Mas, voltando, né? O... O... O Wolf pro topo do deck. Especial da Waze. Aí eu vou milar dois. No caso, o Wolf e o Dragon. No caso, o Dragon que tá fazendo nada pra mim. Especial aqui do Wolf. Certo? No caso, a Minerva diz o seguinte, né? Se as cartas tem ciclos sumo, você pode enviar monstros Lex Worn com tipos diferentes do deck pro Cementério até o número de monstros Lex Worn. No caso, eu não... Eu preciso necessariamente enviar dois tipos diferentes. Não precisa ser do mesmo tipo do que eu enviei, tá? No caso, se eu tô mandando o Wolf e a Waze, eu posso mandar muito bem o Wolf e o Waze. Bem, se eu quiser. O negócio é que o Wolf e a Feles eu não consigo mandar, né? Foi muito do que eu quero. No caso, eu vou mandar a Waze, obrigatoriamente, e eu vou tá mandando a Feles. No caso, vai ser T-Link Faze, T-Link 2 Waze. Vou trazer especial aqui o Wolf e trazer especial aqui a Feles. A Waze não invoca o Waze, tá? Tem... Então, porém. No caso, esse Wolf aqui, eu posso também trazer a outra Feles que eu tô no Cementério por favor da Waze, né? Que essa... Essa Feles é pro Feles. Eu também posso fazer o seguinte. Eu não tô considerando Nibiru, né? Obviamente, né? Porque esse deck toma Nibiru. Muito fácil. Isso é óbvio. No caso, a Feles jogou Feles, né? E a Waze trouxe a Feles do Cementério. Tu pode fazer jogada de Spater, né? Que é importante também, no caso do Spater. Lubeleon pega Magna. Tu bane qualquer coisa aqui, tanto faz. Especial aqui do Magna. Na verdade, tanto faz não. Tô mentindo pra vocês. O mais interessante aqui seria você banir o não-Túnel nessa ocasião aqui. Porque tu quer trazer com o Spater. No caso, eu banei aqui o... O Wolf. Certo? Aí eu vou fazer aqui. Feles e o Magna. Trazer aqui o Spater. Aí, feito do Spater, vai trazer o Wolf. Aqui é a tua opção de ir pra Minerva, né? Eu não dei o meu normal sumo ainda. E eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer Minerva agora. Perdei aqui. Minerva na Extra Monster Zone. E tu não precisa de duas Minerva, tá? Não é obrigatório. A minha lembrana de Beast, Spell e o Rider. No caso, eu vou comprar um aqui pela Minerva, né? Comprar um de Saroni. O que é ok. Então, a gente... Vamos ver o que a gente pode fazer agora. Temos algumas opções, né? Eu não dei o efeito Rider, né? Então, vamos dar normal aqui da Lumina. Efeito da Lumina. Vou descartar aqui o Saroni. Eu vou trazer aqui o Special Riding. Pra secar o deck, né? Eu vou dar efeito do Saroni pra jogar o outro Lobelion. Porque esse ponto não importa mais os Lobelions, né? Beleza. Após a Efe de Riding, Mila 2. Mila aí. Aí que começa a putaria. Mila o Agdo. Quando chega o Agdo, as coisas de X, quando você começa a Milar as coisas de X, aí que o negócio é completo. Mila o Kewick e mais nada. Mila mais 5. Mila aí. E um Wolf. Especial aqui do Wolf. Legal. Vamos lá. O que a gente pode fazer mais aqui? A gente pode tributar o Dispatter. Pra trazer... Na verdade, não faz sentido tributar o Dispatter porque o Mary Gain tá no cemitério já, né? Perdoe. Podia ter feito isso antes. Podia. Podia. Foi mirinha aqui, né? Certo. Link 2 aqui. A gente pode fazer uma mascarena. Pode fazer um SP. No caso, vou fazer uma mascarena mesmo. Podemos fazer aqui também... Pode fazer Barone, né? Se eu quiser também. No caso, posso trazer esse bichão Druid 1. Fazer um Barone aqui. Matar um bicho no campo pra fazer uma mascarena. Tá? Tem algumas opções que eu posso estar fazendo. No caso, eu já posso trazer o Judgment Dragon, né? Fazer um Exceed aqui. Eu não quero Milar mais. Não tenho necessidade de eu Milar mais. Então, eu posso fazer o 38 aqui. Como eu falei, eu posso dar a expressão desses Druids. Pra mim, não faz diferença. Posso fazer um Exceed aqui pra Abyss do Healer, por exemplo. Posso fazer um Mega. Eu também podia, como eu falei, fazer esse Druid Swarm no campo. Pra gerar uma Barone, né? Que também seria interessante. No cemitério, eu não Milar nem o Shuffle, mas a gente fez até um efeito aqui do Magna resolver, né? Posso buscar aqui um Baldrake. Posso buscar o Saroni. Nesse caso, eu vou buscar o Saroni, né? No caso, eu ainda tenho um pouco de Guise no deck, né? Eu tenho um Wolf. Tenho uma Feles, né? E por isso que vai. Também tenho um Ex, né? No cemitério. E, tipo, o cara vai ter que passar pra um campo de Spatter do Healer. Dois bichais, no caso. Um bichal, no caso, né? Dois. Ah, dois. 38. Mascarena. Eu já era fazendo um SP. Ou a Polusa, se eu quiser fazer também. Então, é muita coisa que esse deck tá conseguindo fazer. Certo? Bem, é isso, pessoal. Como vocês viram, o deck tem um teto altíssimo. Tipo, eu melei quase todo o deck e consegui estabelecer um campo relativamente forte. Obviamente, eu devo ter errado com certeza naquele combo. E com certeza devem ter combos melhores. E com certeza devem ter coisas que as pessoas não descobriram ainda sobre esse deck, tá? E, cara, realmente, eles fizeram besteira com essa carta. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os Caches do Investor. Agora, se possível, dá aquele like maroto. Porque ajuda de mais divulgação no vídeo do canal. E valeu, eu falei até. Até mais.